Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ele mandou um recado sobre a data de votação sobre o Bolsa Família de 600 e também os 150, as crianças que tem até 6 anos de idade. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também falou sobre o Bolsa Família, você vai ouvir, vai acompanhar o que foi que eles disseram, tá gente? Há datas para a votação acontecer e a gente está na expectativa. O que chama atenção nesse momento é que alguns inscritos que estavam suspensos voltaram nesse mês de novembro. Eu já falei isso em vídeos anteriores, muita gente me confirmou, Alex, eu estava suspenso e voltei. Você que foi suspenso em outubro, em setembro, em agosto, você voltou nesse mês de novembro? Já está recebendo? Tem mais, nesse vídeo que está apenas começando, deixa eu tirar umas dúvidas aqui, porque tem gente que está perguntando sobre a questão de quem mora só. Se vai perder esse benefício, já deixei claro que não vai perder o auxílio. O que acontece é que pessoas que moram só, que atualizaram, continuam recebendo. Agora, quem tinha membro em casa, dois ou três membros e resolveu renovar, fazer atualização dizendo que mora só, esses é que serão, que passarão por uma análise. Ou seja, a data prévia, junto com o Ministério da Cidadania e alguns entrevistadores irão fazer uma visita. Nem todos serão visitados, mas se você, de repente, foi escolhido, você que tinha um membro ou dois membros na sua casa, e, de repente, atualizou e dizendo agora que mora só, você poderá ser abordado, poderá receber uma visita surpresa. E, nesse caso, se for pego realmente a informação, se for constatado que você não mora só e você disse que morava só, então você pode ter o benefício suspenso. Isso é o assunto. Tem mais, os descontos. Tem muita gente reclamando, Alex, eu não fiz empréstimo consignado, a Caixa falou que ia repassar os valores indevidos e não recebi. Quem tem o final do NIS 1 e foi receber nessa quinta dia 17, eu já vi vários beneficiários dizendo o seguinte, Alex, saiu descontado R$ 160,00. Era para ter recebido R$ 600,00. Não saiu, só ressaiu R$ 440,00. E agora, eu já falei, se não saiu a diferença, você vai ter que ir na Caixa, pegar essa diferença dos R$ 160,00 que foi descontado, leva aí o cartão do auxílio, o cartão do Bolsa Família, um documento com foto, tá? Vai lá que eles vão devolver o seu dinheiro, fazer o estorno e cancelar para que no outro mês não haja desconto, tá? Outra situação são os suspensos. Teve muita gente que tinha sido suspensa, voltou agora. E o pior, tem gente agora nesse mês de novembro que foi receber, apareceu aí um valor bloqueado, suspenso. Eu fiquei pensando, puxa vida, logo agora, nesse momento, recebeu essa mensagem e o valor foi bloqueado. E agora, o que eu faço? Alex, dá uma dica aí, o que eu devo fazer? Alguns beneficiários receberam essa mensagem, olha só, e quando foram receber o valor, estava suspenso. E agora, novembro de 2022, benefício bloqueado. Informe-se como gestor do Programa Auxílio Brasil no seu município. Como está dito aí, se você ou alguém que você conhece teve o valor bloqueado agora, nesse mês de novembro, e você que fez sua atualização e está tudo em dia, você pode ter sido uma vítima de algum tipo de erro por parte da data breve. Nesse caso, pegue seus documentos, vá imediatamente até o CRAS. Chegando no CRAS, o primeiro argumento é, recebi normalmente em outubro, em setembro, e agora, quando foi em novembro, apareceu essa mensagem, está bloqueado o meu valor. Primeiro, observe se o valor não caiu em outra conta, que está no seu nome, para você não ir no CRAS e saber que o valor foi liberado. Então, a primeira coisa que você deve fazer é, acesse seu aplicativo Caixa Tem, ou seu aplicativo Auxílio Brasil, confira se realmente o valor caiu na conta, ou se está suspenso, bloqueado. Só vá no CRAS se realmente você constatar que o valor não saiu, foi bloqueado, tá? Por quê? Tem muitos casos que a caixa, em vez de depositar na sua conta, na conta digital, deposita em outra conta no seu nome. E aí, você quer ir na casa lotérica fazer o saque, e lá não tem nada, porque caiu em outra conta sua, porque a caixa tem conta digital, e tem outras contas que, caso você tenha esse nome, às vezes acontece isso. Coloca uma parte no Caixa Tem, na conta digital, e outra parte do pagamento tem outra conta. Inclusive, isso já era para ter acabado, né? Porque isso já era muita expectativa. Ok, pessoal? Está claro sobre isso aí? Tá? Então, se você foi bloqueado agora, nesse mês de novembro, ou conhece alguém que está nessa situação, acesse o aplicativo Auxílio Brasil ou Caixa Tem, veja se realmente o valor está bloqueado, ou se foi liberado, mas deve ter caído em outra conta. Pelo saldo, pela movimentação, você vai ver lá se está liberado ou não. Se não foi liberado, se está bloqueado, e você, por exemplo, que tem o final do NIS 1, que liberou nessa quinta-feira, dia 17, problema. Se não, se foi bloqueado, aí você vai ter que ir no Crais, leva os documentos, atualize, porque se houve um erro, então é esperar agora no outro mês, mês de dezembro, para que o valor seja pago novamente, junto com o mês de dezembro. Tá? Às vezes acontece esse tipo de erro. É lamentável, é triste, mas fazer o quê, né? Você já deu joinha aqui, já deu like, é importante fazer isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever? Se destacar no vermelho, clica nele. E fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Gente, é o seguinte. O vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, ele falou sobre a PEC que foi entregue, o texto da PEC. Todo mundo só fala agora em texto da PEC, né, gente? Texto da PEC, porque aí a gente vai ter os 600 reais, mais 150 reais para as mães que têm crianças até 6 anos. Enfim, já mostrei aqui os detalhes sobre quem vai ter direito. As famílias que não têm crianças menores de 6 anos, lamentavelmente, ficarão de fora. Infelizmente, ficarão de fora. Então, é triste, mas aí entra aquela situação do pagamento para quem é mãe-chefe. E, no caso, a gente vai ter que lutar para as mães terem direito à cota dupla, né, o 10º terceiro. Então, primeiro, deixa eu mostrar aqui. Eu coloquei isso aqui no vídeo anterior. E aí são as principais manchetes que estão rolando aí nos sites, nos principais sites. Olha o que é que se fala. Só se fala disso agora, né? É a PEC. A PEC, no site da Câmara dos Deputados, diz o seguinte. Gerardo Alckmin entrega a minuta da PEC da transição que prevê retirar o novo Bolsa Família. Tirar, no caso, o teto de gastos, né? No terra, diz governo eleito, propõe tirar do teto 175 bilhões de reais para o Bolsa Família e até 23 bilhões de reais. Tem uma parte aí que vai para as crianças, já até 6 anos. Na Folha de São Paulo, diz PT, cederá em exceção permanente para a Bolsa Família, mas exige ao menos 4 anos para que nada seja alterado. Nesse caso, para que seja votado tudo de uma vez e que dure os 4 anos e que não haja mais nenhum tipo de votação contra. Ou seja, manter o Bolsa Família fora do teto de gastos e que haja aí um reajuste em cima da inflação. O Tribunal de Contas da União compara auxílio Brasil e Bolsa Família em relatórios à transição. É a manchete do Poder 360 no site do UOL. Dantes, Tribunal de Contas da União vê Bolsa Família como o melhor desenho e apoia, aliás, e aponta problemas. Problemas são muitos, né? Mas aí tem que chegar a um consenso, né? Ou seja, tem que ter aí a troca de apoios, o que é que você vai me oferecer, se eu apoiar, se eu votar a favor. É o que está acontecendo aí. São as costuras, os acordos que estão acontecendo. Então, bora ver, bora acompanhar, bora ouvir aí o que disse o vice-presidente na hora da entrega sobre essa PEC e também o que falou o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. Eles trouxeram declarações e aí eu quero que você acompanhe tudo isso a partir de agora. Preste atenção, veja aí de uma forma rápida, eles falaram e você vai acompanhar agora para você que está com a gente aqui. Está certo? Então, simbora, vamos acompanhar então o que disse o primeiro presidente, o vice-presidente eleito, o Rodrigo, aliás, o Geraldo Alckmin. Ele falou justamente o seguinte, acompanhe aí palavras do vice-presidente. Ele disse o seguinte. Há uma unanimidade em relação ao Bolsa Família e as crianças. E as demais questões é doação, isso não tem impacto fiscal. E o caso do investimento que está limitado é receita extra, que pode até não ocorrer, mas se ocorrer, você vai poder utilizar uma parte para investimento. Nós trouxemos uma proposta que não tem prazo, ela tem um princípio, que é a exclusão do Bolsa Família. Ponto. Cabe ao Senado e à Câmara discutir. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os senadores deverão votar a PEC da transição ainda no mês de novembro. Eu considero possível a apreciação no Senado Federal dessa proposta de emenda à Constituição, não na próxima semana, que vai ser uma semana dedicada à apreciação de autoridades, mas na última semana de novembro eu vejo como possível apreciar essa PEC na CCJ e também no plenário do Senado. Pois é, como você viu, como você acompanhou, palavras aí sobre as datas, essa votação que vai acontecer no Congresso Nacional. Isso é importante, né, gente? Porque existe um prazo. O presidente Lula, ele já saiu do Egito, agora está se reunindo com lideranças da Europa. Você já está negociando, está com a sua agenda lotada, mas deixou bem claro, quer anunciar tudo isso daqui para o dia 17 de dezembro. Quer definir tudo sobre o Bolsa Família de 600, que é praticamente unânime, a questão são os 150 reais das crianças, são nove milhões de crianças que fazem parte aí do Bolsa, é do Auxílio Brasil que agora vão para o Bolsa Família. Imagina aí uma família que tem três crianças menores de seis anos. Então essa família vai receber três crianças vezes 150, 450. Com os 600 reais, vai a 1.050, tá? Quem tem uma criança vale 150 reais de auxílio por mês, então seria 600 com 150, 750 e aí vai. Por isso, a parte do atual governo, do governo Bolsonaro, é contra, mas não é contra que seja votado de forma definitiva. Eles apenas querem que não votem nesse momento. Nesse momento. Então, alguns sites falando sobre isso. Deixa eu mostrar aqui outra informação, outro detalhe que é importante. Por exemplo, aqui no site do Globo diz que pega na transição, o Congresso se prepara para negociação intensa com bolsonarismo jogando contra. A avaliação dominante entre líderes partidários é de que texto deve ser aprovado mais desidratado com limite de quatro anos e retirada de bônus para crianças do Bolsa Família. É o que parte dos parlamentares que não querem agora esses 150 reais. Mas é a minoria, tá gente? Só lembrar. É por isso que estão costurando os apoios para ter a quantidade de votos mínimos para essa aprovação. Eu fiquei feliz, muito feliz quando eu vi alguns beneficiários de volta ao Auxílio Brasil. Eu mostrei aqui em vídeo anterior e por isso estou perguntando. Você conhece alguém que voltou agora a receber de novo o Auxílio Brasil que tinha sido suspenso nesse mês de novembro havia uma grande dúvida. Nesse caso aqui a nossa escrita Marisete ela disse graças a Deus eu fui aprovado esse mês mês de novembro estava sem receber desde maio e fiz uma nova atualização em agosto e recebi o pagamento hoje ou seja nessa quinta-feira dia 17 de novembro mas não tive direito ao retroativo não tive retroativo. Marisete que bom você estar de volta assim como a Marisete eu pergunto quem foi que retornou ao Auxílio Brasil que foi suspenso nesse mês de novembro você foi? comenta aqui não foi ainda estar suspenso? comenta aqui se você conhece alguém que está nessa situação voltou a receber o Auxílio Brasil depois que foi suspenso comenta aqui por que esse interesse? O Ministério da Cidadania sempre avisa quando vai ter novas reavaliações quando vai ter novas vagas só que não avisou nada e a gente estava dizendo olha não tem nada previsto pode ser que de supetão alguém volte ou abra novas vagas está aí uma das nossas escritas confirmou que está de volta então fica a expectativa de que mais pessoas também estejam voltando para o Auxílio Brasil é bom você se você conhece alguém que foi suspenso bloqueado pega esse vídeo manda para ele manda para ele diz olha observa o teu aplicativo porque tem gente voltando a receber o Auxílio Brasil principalmente pessoas que foram cortadas foram suspensas nos últimos meses isso é muito bom tá outra coisa o Alex a questão do Vale Gás vai continuar no governo Lula vai o Vale Gás foi aprovado na Câmara Federal e no Senado Federal paga um mês sim e mês não novembro não tem volta no próximo mês mês de dezembro volta a pagar o Vale Gás é quando for janeiro para pula para o mês de fevereiro volta em fevereiro tá gente existe um debate aí que depois que a PEC for aprovada que eles vão querer unificar benefícios tem um revogaço revogaço é o seguinte é revogar alguns sub-benefícios dentro do Auxílio Brasil por exemplo família aquele benefício de 130 reais que é o auxílio para as crianças como vai ter a questão da transformação dos 150 sendo aprovado esse deve ser revogado tem o auxílio criança cidadã de 200 e 300 reais deve ser revogado tem aquele auxílio aos jovens estudantes alunos que se destacam nos esportes nos estudos que tem direito a 12 parcelas de 100 mais uma parcela uma cota única de mil reais a família deve ser revogado tem um conjunto de sub-benefícios dentro do Auxílio Brasil hoje que devem ser revogados o que servir para o Bolsa Família vai continuar algumas regras que o Bolsa Família vai exigir são as mesmas que estão hoje no Auxílio Brasil como vai ser exigido a vacinação em dia vai ser exigido a questão do pré-natal as mulheres de 14 a 44 anos para estar fazendo em seus exames nos postos questão de saúde tudo isso vai ser exigido a questão da renda per capita vai continuar 210 reais quem faz parte da pobreza 105 reais quem faz parte da extrema pobreza ou seja tem benefícios tem regras que vão ser mantidas no Bolsa Família porém uma grande parte de regras hoje do Auxílio Brasil será revogado por isso que estão chamando de um revogaço ou seja tem muitas regras que vão sair vão deixar de existir os pagamentos continuam os pagamentos continuam deixa eu mostrar aqui os pagamentos desse mês mês de novembro atenção quem recebe na segunda-feira já pode pegar no sábado um dia anterior olha no teu celular no teu notebook não é antecipação é porque quando cai na segunda os pagamentos são antecipados para o sábado bora lá dá uma olhadinha aqui os pagamentos que começaram no dia 17 na quinta-feira final do NIS 1 aí segue 18 de novembro final do NIS 2 segunda-feira dia 21 final do NIS 3 nesse caso pega no sábado dia 19 final do NIS 4 22 de novembro final do NIS 5 23 de novembro final do NIS 6 24 de novembro final do NIS 7 25 de novembro final do NIS 8 28 de novembro cai na segunda pega aí no sábado dia 26 final do NIS 9 dia 29 de novembro e final do NIS 0 dia 30 de novembro e está encerrado os pagamentos do mês de novembro aí quando for dezembro ó dezembro já paga no dia 12 primeira quesena devido as festas de fim de ano natal final do NIS 1 em dezembro já recebe dia 12 dia 13 final do NIS 2 NIS 14 final do NIS 3 e aí segue esse cronograma como você aí está vendo encerra com o final do NIS 0 dia 23 de dezembro né pois é esses aí são os pagamentos a gente está na expectativa de que o novo calendário de janeiro o governo Lula possa antecipar em vez de pagar nos últimos 10 dias úteis antecipar para os 10 dias logo o início da primeira quesena não é oficial mas eu já vi alguns relatos porque a experiência foi muito boa quando houve antecipação eu pergunto a você você prefere receber nos últimos 10 dias de cada mês ou era melhor o governo Lula antecipar começar a pagar logo na primeira quesena logo no início do mês o que é que você acha antecipar os pagamentos ou seja ter um calendário antecipado em vez de pagar no final do mês pagar no início do mês comenta aqui dá tua opinião sobre esse esquisito sobre essa questão tá só para a gente encerrar gente deixa eu lembrar aqui que essa mensagem que está chegando tem muita gente aí reclamando que não está conseguindo resolver ó esse aqui é o extrato de uma das nossas escritas dizendo o seguinte olha isso aí são os valores que eu recebi desse mês auxílio Brasil jovem 65 auxílio Brasil 335 o benefício complementar 200 reais o benefício extraordinário 270 reais e aí essa mensagem que eu já venho falando e aí tem muita gente recebendo gente essa mensagem aqui é a mensagem do governo federal que diz atenção não temos informação da escola onde a criança adolescente ou jovem da sua família estuda informe na escola que sua família participa do auxílio Brasil para localizar a criança adolescente ou jovem no sistema presença informe a situação no setor do programa auxílio Brasil da sua cidade código 01 se você recebeu essa mensagem primeira coisa que você deve fazer é vá na escola primeira coisa tá diga lá meu filho faz parte do auxílio Brasil e recebeu essa mensagem vocês atualizaram e aí dependendo da resposta vá no CRAES se já foi atualizado então é esperar o sistema passar pelo processo de atualização agora se não houve atualização na escola aí você tem que pedir para atualizar e vá no CRAES como sem falta tá tem muita gente aí ansiosa que fica preocupado olha será que eu vou ser suspenso nesse próximo mês mês de dezembro logo mês de dezembro fim de ano porque essa mensagem chegou eu acredito que não mas como é uma mensagem do governo né então bom se você realmente quer tirar sua dúvida primeiro na escola avise que seu filho faz parte do auxílio Brasil e segundo vá no CRAES leve os documentos e mostre lá a mensagem que chegou e diga o que é que eu posso fazer precisa atualizar e eles vão informar você a melhor saída geralmente é aguardar tá tranquilo compartilha esse vídeo vai no seu grupo whatsapp linha do tempo do facebook é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações assim que der tudo certo essa PEC sendo aprovada a gente vai dar início a dois passos 10 terceiro do Bolsa Família hashtag quero 10 terceiro do Bolsa Família e o segundo passo os 1.200 reais as mães cota dupla as mães-chefes isso só quando a PEC for aprovada tá gente ou seja já estou preparando você para a gente começar a cobrar tá posso contar com você posso contar então compartilha esse vídeo segue a gente no Instagram blog Alex Silva um dia abençoado por Deus até a próxima tchau tchau tchau